Somos pessoas simples e batalhadoras, trabalhadoras e trabalhadores. Tivemos nossos sonhos e projetos de vida, ceifados pelo crime da Vale. Alguns de nós perdemos trabalho e sustento, outros a paz e o lazer tão sonhados. Somos pescadoras e pescadores, bem como profissionais da cadeia produtiva da pesca, ribeirinhos e ribeirinhas, trabalhadores e trabalhadores domésticos e diaristas. Profissionais autônomos e autônomas, agricultores e agricultoras, quitandeiras e quitandeiros, trabalhadores da cadeia do turismo, como pousadeiras e pousadeiros, comerciantes, garçons, cozinheiras, entre outros. Hoje, quase três anos depois desse crime, nosso peixe ainda é desacreditado, nosso lazer ainda está interrompido, nosso trabalho está dificultado. Sem falar nos problemas de saúde que continuamos sofrendo por causa da contaminação das águas do rio. Nossas localidades seguem vítimas da imagem negativa amplamente divulgada pela mídia e agravada pela desinformação por parte dos órgãos competentes. Não podemos mais navegar, não podemos nadar, não podemos pescar. Nossas famílias foram separadas. Nossas vidas estão intimamente ligadas à água. Sem elas não temos trabalho, lazer, alimento, turismo e saúde. Desde o rompimento, o adoecimento das nossas comunidades vem se agravando. Seja o adoecimento mental, porque o nosso povo está triste e depressivo, seja o adoecimento físico. De maneira triste e irônica, há muitos de nós que passam sede mesmo morando na beira do rio. E apesar de tudo isso, somos tratados de forma desumana pela Vale. Alguns de nós sequer somos reconhecidos como atingidos pelo crime da Vale. Outros temos o direito ao recebimento de água e ao pagamento emergencial sistematicamente negado por conta de critérios que não levam em conta as realidades das nossas vidas. Mesmo com nossos direitos sendo violados todos os dias, a Vale continua nos tratando com descaso, como se as vidas de nossas famílias não tivessem nenhuma importância. Gostaríamos de externar também o modo desrespeitoso com que a Vale vem chegando às nossas comunidades. É comum que a empresa chegue aos nossos territórios por meio de suas empresas terceirizadas, trazendo informações desencontradas e desmobilizando a luta. Além disso, em suas reuniões, a empresa vale dos que intimidar e calar a nossa voz e apresenta uma narrativa para as comunidades, como se ela já tivesse realizado a reparação e nada mais devesse às comunidades. Isso não é reparação, muito menos justiça. E nós queremos justiça. Por isso, reivindicamos Nitidez e objetividade quanto aos prazos de execução do acordo por parte do Comitê de Compromitentes. Que as pessoas atingidas tenham direito à participação ativa no Comitê de Compromitentes. Nós somos os atingidos. Nós temos direito a decidir como se dará a reparação. Que demais comprometentes trabalhem em prol das provas que atestem a qualidade dos peixes e da água e que garantam a promoção de campanhas para limpar a imagem e reputação dos nossos pescados. Que a reparação socioambiental contemple investimentos na área de educação ambiental das crianças e jovens. Sempre numa perspectiva crítica onde o ser humano e o meio ambiente estão integrados e devem ser vistos de forma conjunta. Queremos um futuro sustentável para as nossas comunidades. Que se garanta a real participação das pessoas atingidas nas decisões e na execução do anexo 1.1 do acordo firmado entre a Vale e o poder público. Não deixando esses recursos caírem nas mãos de organizações alheias aos atingidos. Destacamos ainda que uma série de erros foram cometidos na condução do anexo 1.3. Consideramos que a metodologia da consulta de priorização dos projetos não pode ser chamada de popular e de participativa. pois o procedimento não condiz com a realidade das comunidades que não dispõem de internet ou mesmo sinal de telefone na maioria dos casos. O procedimento de votação se apresentou difícil e demorado, por isso excludente. Nós merecemos respeito e canais efetivos de participação. Que as políticas públicas priorizadas no anexo 1.3 sejam realizadas dentro das comunidades atingidas. que seja garantida a utilização da matriz de danos que está sendo construída, bem como o direito à indenização individual justa, sem prescrição e sem exigência de critérios excludentes e restritivos. Agilidade e efetivação do anexo 1.2 Programa de transferência de renda PTR para a região 5 e a inclusão de pescadores e pescadores, trabalhadores da cadeia produtiva da pesca e outros atingidos das comunidades da Calha do Rio e São Francisco, fortemente afetada pelo rompimento e pelo estigma da contaminação. Também exigiu maior aproximação do poder público, órgãos estaduais e instituições para que estejam mais perto das nossas comunidades nesse processo. Por exemplo, a aproximação do exames, semagem, sem água e seus estudos sobre a água. Além dos órgãos de saúde para um acompanhamento constante do estado que é adoecimento. Por fim, demandamos a promoção de cuidados no âmbito da saúde física e mental das populações e das comunidades atingidas. Para finalizar esta carta, escolhemos uma frase que representa os sentimentos de nossas comunidades e que gostaríamos que todos tivessem conhecimento. Desistir nunca, avançar sempre e recuar jamais. ctor, adicular de fitações de aprendizagens e add börjar de fitações. Delores de Fzą Casa